Esse crime não somente choca a sociedade, como choca também nós da polícia que estamos acostumados a ver situações trágicas como essa. Isso apalou os investigadores. Nós estamos exatamente com duas equipes e oito investigadores nas ruas para tentar localizar e identificar os autores. A princípio, o que nós temos de informação, basicamente, concentrou-se na cena do crime. Foram mais de uma pessoa que cometeu o crime, porque a violência cometida, a barbaridade, realmente demonstrou que teve o apoio. Uma pessoa sozinha não faria aquilo. Nós estamos tentando ouvir os familiares, ouvir alguns amigos, na tentativa de buscar informações da autoria. Mas de antemão eu digo para vocês que a polícia civil, a polícia militar, estão empenhadas em resolver esse crime bárbaro. Nós, eu particularmente, nós não descansaremos, nós não estaremos nas ruas 24 horas até o momento de elucidar esse crime. Esse crime bárbaro, duas crianças mortas, que é inadmissível que isso passe impune. E não vai passar. Nas próximas horas, eu tenho certeza que nós vamos colocar esses vagabundos atrás da cadeia. Cada detalhe, cada informação vai ser de fundamental importância para o trabalho da polícia. Tudo e qualquer informação nós vamos atrás. Qualquer informação é bem-vinda para a polícia. Nós vamos checar cada uma delas, evidentemente que sejam, que tragam pistas dos elementos, dos envolvidos e que com isso chegue a autoria. Nós pensamos que o crime tem a motivação meramente brutal, meramente por um psicopata. É psicopatia pura, por maldade. As meninas não eram envolvidas com tráfico de drogas, não eram envolvidas com bandidagem. Eram crianças de família, crianças que tinham seus amigos, seus colegas, viviam em grupo tranquilamente, não tinham envolvimento com nada. Não foram atraídas, o que indica que foram atraídas para o local. E nós estamos trabalhando nessa hipótese. E também dizer que para a família moraense que crimes como esse, a polícia civil não vai descansar não. Nós vamos prender esses caras sim, pode ter certeza. Nós vamos prender esses caras sim, pode ter certeza.